Foram do repertório da minha formação. Professor Natan, ministrando a palestra, ensino de física na educação do campo. 27º Encontro de Físico Nordeste. É uma instituição da limitação epistemológica também. Você lidar com alguns contextos pode te trazer um repertório de práticas que vai, talvez, até ampliar certos conceitos de física que você vem trabalhando. Um outro conceito que aparece em Filosofia da Ciência, muito similar a esse também, é o de obstáculo epistemológico. Talvez alguém já tenha, se alguém já leu artigos da área de ensino de ciências, talvez tenha esbarrado com esse conceito já. Tira um conceito que provém da obra de outro filósofo da ciência, do Gaston Bachelard. Até, tenta lembrar que alguém citou hoje, acho que foi a Catemari, que citou aqui o Sheik Antadiochi, que trabalhou com o Bachelard. E esse conceito é utilizado para descrever como, às vezes... É engraçado, o Bachelard é um filósofo muito da contradição. Como, às vezes, o que a gente sabe é uma limitação para o conhecimento. Por isso, um obstáculo epistemológico. Como, às vezes, a gente... Por exemplo, um conceito, uma forma de explicar alguma situação, algum fenômeno, aquilo se cristaliza e dificulta que se veja uma outra forma de explicar. Bom, queria, com isso, então, e não sei se foi convencente, convencemos da importância de, quando se vai ensinar física em uma escola do campo, se pensar no repertório de vivências, nas situações, nos contextos do campo. Achei importante essa argumentação porque eu acho que ela não é óbvia. É um comentário que a gente, que é da área de física, se depara quando está trabalhando na educação do campo, se depara, às vezes, com os colegas de formação física. É que... Mas, como assim, física na educação do campo, a física é uma só, é um conhecimento universal e tudo mais. Bom, então, espero ter chamado a atenção para essa importância. E aí, até para a gente... Para provocar um pouquinho e para a gente se ver um pouco em relação a isso, que eu fiz aquela atividade inicial, que eu deixei o QR Code, né? Eu vou pedir para o... Como é que é o teu nome mesmo, amigo? Voltar lá. Como? Reynald. Vou pedir para o Reynald mostrar o resumo das respostas aqui, né? Foi uma atividade de imaginação, né? Uma atividade, assim, de projeção, de imaginar uma aula de física. E eu queria, com ela, ter uma ideia do que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando se imaginam como professores, né? Talvez isso seja meio sintomático do que que... A que tipo de situação foi se remetendo à formação de vocês, né? Para que tipo de sala de aula, ou sei lá, né? Ou a expectativa de vocês, como em alguns casos, com todos os professores de física, ou em outros casos, com professores de física atualmente, né? Uma das formas legais de usar esses formulários é tentar fazer um pouco de interação na hora, assim, né? A primeira pergunta que eu fiz era uma de quantos... Isso aqui é as respostas de vocês hoje, tá? É um resumo delas. Era de quantos estudantes tinha na sala de aula que vocês imaginaram, né? A moda aqui, para usar um termo estatístico, enfim, o que teve mais indivíduos foi 30 estudantes, né? E, bom, claramente, a maioria das respostas foi de 30 para cima, né? Estudantes. Pode baixar um pouquinho? A maioria não imaginou adultos ou idosos na turma, tá? Eu perguntei também o que que se estava ensinando nessa aula que vocês imaginaram. Pode baixar. E, bom, aí surgiu uma diversidade de respostas, né? Física moderna, leis do movimento, tensão superficial da água, Acho que esse aqui, tensão superficial da água, talvez... Eu vi que tinha um trabalho ali que era sobre isso. Talvez foi até a pessoa que já estava pesquisando sobre o ensino de tensão superficial da água que deu essa resposta, não sei, né? Mas, assim, acho que isso é sintomático também de outra coisa que eu queria colocar, que é que, muitas vezes, isso é algo que aparece bastante na pesquisa educacional e na pesquisa de ensino de ciências também, né? Que a prática docente, uma das variáveis que mais influenciam na nossa prática docente é a nossa experiência escolar, né? Principalmente na nossa formação. Ou seja, sei lá, a gente tende a ser, existe uma tendência, né? A gente tende a ser professores parecidos com os professores que a gente teve, né? Isso, para mim, só depõe em relação à importância de você ter uma formação pensando nessas coisas. Por exemplo, pensando em como ensinar física em uma escola do campo. Porque, veja bem, a gente tem uma desigualdade de acesso ao ensino superior muito grande no nosso país, né? Então, o professor que vai ser o professor da escola do campo, ele não é do campo. Então, assim, se ele não aprender isso na formação inicial dele, e se a outra variável que mais influencia é o professor que ele teve, a gente tem um ciclo vicioso que não vai ser vencido nunca, né? Pode passar mais? É, pode ir para a próxima pergunta. Também o que você... Esse aqui eu fiquei até surpreso com o que você estava fazendo em aula. A maioria falou que você estava trabalhando com atividades experimentais, né? Imaginava que eu vim mais ampliar. Consegue dar zoom, Renan? Eu posso ler aqui também. O primeiro seria fazendo uma exposição, né? Uma aula expositiva. Ah, olha aí. Tecnologia. Aí consegue jogar mais... Isso. Olha lá. Pronto. Aí o segundo é escrevendo no quadro, fazendo conta, né? O terceiro, que o que mais teve, seria atividades experimentais. E o último, algum tipo de discussão, né? Mediando uma discussão. E isso. E essa última pergunta também, a grande maioria de vocês imaginou salas de aulas reais que vocês conhecem, né? Ou que vocês estudaram, ou que vocês trabalharam. Reforçando a tese de que, muitas vezes, o modelo que a gente tem é o que a gente já vivenciou, né? Bom, pode voltar para a apresentação, né? Certo. Não está passando, né? Bom, dito isso, gente, vamos pensar agora, então, aliás, eu nem pedi alguma orientação em relação ao tempo, mas, de repente, quando estiver próximo de uma meia hora, você me avisa, para não ter interação com o pessoal, né? Dito isso, vamos pensar como dá para a gente enfrentar esse desafio, né? Como que dá para a gente aprender sobre como ensinar física na educação do campo, sendo que, muitas vezes, a gente não aprende isso na formação inicial, até porque falta gente que trabalhou com isso, assim. E, bom, e como a gente consegue colocar isso em prática, né? E, até, principalmente, pensando também em quem vai trabalhar com formação de professores para as escolas do campo, né? Como se dá, se consegue avançar em uma próxima geração de professores, serem formadas para romper esse ciclo vicioso, como eu disse, né? Serem formadas para enfrentar esse desafio. Há muitos caminhos possíveis, assim. O pessoal usa muitas abordagens educacionais nisso, né? É muito forte abordagens freirianas, né? Sejam inspiradas na obra de Paulo Freire, né? Que trabalha com investigação temática. Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, uma das formas mais gerais que daria para descrever uma possível solução para esse problema, que eu acho que, inclusive, inclui várias abordagens educacionais, é você pensar nesse processo, você pensar, de alguma forma, em fazer um diálogo, criar uma situação em que permita um diálogo entre o repertório daqueles sujeitos e a ciência, e o conhecimento científico, né? Isso está muito relacionado com uma abordagem que é também uma das abordagens muito utilizadas nessa área, que são as abordagens interculturais no ensino de ciências, né? Na abordagem intercultural, a gente pensa, basicamente, o aprender ciências como um encontro intercultural, ou seja, como um sujeito que tem um certo repertório cultural se encontrando diante de outra cultura, de uma cultura nova, de uma cultura estrangeira, talvez, né? E, em alguns casos, mais estrangeira, em outros casos, menos estrangeira, dependendo do que é o repertório cultural desse sujeito, né? Essa abordagem, ela aparece muito na literatura de ensino de ciências como o termo travessia de fronteira, ou border crossing, na literatura em inglês. Tem um artigo clássico disso, que é do Glenn Eichenhardt, de 96, de um autor canadense, né? Mas, basicamente, assim, você imagina um estudante que tem uma bagagem cultural que a ciência não faz muito parte daquela bagagem cultural. Ela não é, sabe? Sei lá, talvez alguns de nós cresceu tendo contato com ciência através de materiais de divulgação científica, através dos nossos pais que tiveram uma formação científica. Mas você imagina para alguém que não teve muito pouco desse contato. Então, quando ele chega e tem um contato com a ciência na escola, ele pode ter a sensação de estar diante de uma outra cultura, né? Como se você chegou em um outro país, assim. E aí você tem que atravessar essa fronteira para outra cultura, né? Eu gosto de usar o termo, inclusive, mais do que a travessia de fronteiras, de construção de pontes, assim. Porque eu acho que essa fronteira entre a ciência e toda a diversidade cultural da nossa sociedade, muitas vezes não tem nenhum caminho para você fazer essa travessia. É um caminho que precisa ser construído, né? Precisa ser construído em termos de materiais que ajudem nisso, em termos de técnicas, de práticas, né? Para isso. Então, o que eu tenho trabalhado, na licenciatura de educação do campo, onde eu estou, é em tentar, junto com os meus estudantes, construir essas pontes. Construir esses materiais, construir esses subsídios, inclusive, para que ajudem outras pessoas que estão lá nas escolas do campo, a encontrarem esses caminhos, tá? Bom, nesse momento, eu acho que, para vocês entenderem o que eu vou apresentar, é importante eu falar um pouquinho mais do contexto de trabalho meu, né? Ou seja, o que é uma licenciatura de educação do campo? Vou falar muito resumidamente, assim, mas eu já falei que foi uma política pública, né? E é uma política pública ainda, né? Foi, eu quero dizer, assim, que há um pouco mais de 15 anos atrás, não existiam licenciaturas de educação do campo. Tomou-se uma decisão política, tá? Não sei desde o primeiro, o segundo governo Lula, não me lembro. Por exemplo, começou com quatro universidades-piloto, a UNB, onde eu trabalho, hoje em dia é uma delas, né? De se fazerem cursos para formar professores para anos finais do ensino fundamental e ensino médio para escolas do campo que fossem dos territórios camponeses. Essa é uma premissa, né? Até para lidar com dificuldades como as escolas dos territórios camponeses, muitas vezes, por estarem afastadas dos centros urbanos, o professor que é da cidade não quer ficar lá. Às vezes fica alguns meses lá e sai, né? Então, a ideia é, não, vamos pegar gente que é daqui, desse território, para trabalhar na escola dessa comunidade. E aí tem diversas formas de tentar efetivar isso, tá? Muitas das licenciaturas, como é o caso da minha, tem uma seleção específica, o vestibular especial da LEDOC, que a gente chama. LEDOC é a licenciatura de educação do campo. Em que, inclusive, a pessoa tem que demonstrar alguma forma de vínculo com o campo, né? Muitas vezes esses vestibulares são feitos em territórios camponeses, né? Então, a gente vai lá no quilombo tal e faz a prova lá, né? Monta a escritura e faz a prova lá, né? E mais? E acho que algo importante também, que é algo muito próprio... Ah, bom, eu botei umas tantas fotos, assim, nesses slides, porque, assim, eu acho que ajuda a gente a entender o contexto, o contexto é feito de gente, né? Assim, ajuda. Então, isso é uma das curvas da LEDOC, lá no campus onde eu trabalho, no campus de Plano, China, da UNB. Isso aqui foi, inclusive, na comemoração dos 15 anos, né? Da LEDOC. Mencionei o exemplo do quilombo, porque, no caso da UNB, metade, aproximadamente metade dos nossos estudantes são calungas. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é um território quilombola muito grande, que tem em Goiás, pega alguns municípios de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros, tá? Então, a gente recebe muitos estudantes de lá. A outra metade envolve assentado, funcionário de fazenda, pequeno proprietário rural, enfim, aí tem uma diversidade de coisas, né? Periferia rural urbana também. Mas, uma característica de todos esses cursos, que é algo muito próprio da educação do campus, é que eles são em alternância. O que é isso? É uma dinâmica, inclusive, que provém dos movimentos sociais, já utilizava essa dinâmica nas suas formações, justamente para as pessoas terem acesso a essa formação sem se desterritorializar, né? Ou seja, para dar uma oportunidade para quem é da comunidade e quer fazer licenciatura em ciências da natureza e educação do campo sem sair da comunidade, né? Aí, essa alternância é feita de diferentes formas. No caso da UNB, onde eu trabalho, ela é feita em ciclos de dois meses e quatro meses. Dois meses de tempo de universidade e quatro meses de tempo de comunidade. A gente tem um alojamento no meu campus da UNB, os estudantes vêm das suas comunidades, ficam dois meses alojados lá, tem aulas intensivas nesses dois meses, tem aula praticamente todo dia, o dia todo, é bem intensivo mesmo, bem passativo, inclusive. Voltam para as suas comunidades, tem cerca de quatro meses para fazer outras atividades, que é o que a gente chama de tempo de comunidade, né? Outras atividades formativas nas nossas comunidades, né? E aí, na medida do possível, a gente vai nas comunidades também, vai acompanhando, vai promovendo atividades junto com eles, nas comunidades, tá? Quer dizer, é uma dinâmica muito diferente, né? Assim, sabe? Não é um semestre cheio e você tem que fazer um planejamento até pedagógico, meio com essa ideia de dois momentos com características diferentes, quase teoria e prática, né? Um momento em que você tem uma chance de fazer uma exposição, por exemplo, e um momento em que eles estão na comunidade, que o ideal para você aproveitar esse momento é que, de alguma forma, eles estejam vinculando o que eles estão estudando com aquela comunidade, né? Tá, agora eu vou chegar no que eu pretendia, na verdade, gastar a maior parte da minha apresentação, mas a gente vai se perdendo aí no tempo, né? Mas aí vocês me puxam mais nas perguntas também, né? Ou seja, eu queria falar de algumas coisas que eu tenho feito, né? Projetos que eu tenho feito junto com os estudantes, e aí, assim, colocar bem claro que, assim, eu só consigo, e acho que meus colegas também, a gente só consegue fazer esses projetos junto com os estudantes, né? Porque são eles que estão nas comunidades mesmo, né? E como a gente quer pensar um ensino de física em contexto, eu posso ser doutor em física, mas o doutor na comunidade é ele, assim, né? Ele que conhece aquela realidade, assim, né? Eu vou conhecendo através deles, né? Eu, às vezes, faço até essa piada em aula, porque as minhas disciplinas tudo têm esses nomes, assim, de luz, ondas e a vida no campo. Aí, às vezes, eu faço essa piada. Ó, eu falo das luzes e ondas, vocês falam da vida no campo, assim, porque eu mesmo conheço poucas, né? Eu vou conhecendo através deles, né? Bom, um dos projetos, um dos primeiros que eu construí, um projeto de ensino, pesquisa e extensão, tem esse nome, de Olhar sobre a Lua, né? E veio a partir de uma demanda de um estudante do Nuroeste de Minas, da região do Nair, é o Manuel Espedito Viana, tem o TCC dele publicado no Banco de Monografias da UNB, né? E ele me procurou, até depois de uma aula de Filosofia da Ciência, eu dou essa parte do curso também, ele ficou interessado em trabalhar como que os agricultores, os trabalhadores rurais, observam as fases da Lua para as suas atividades, para o seu trabalho no campo, né? O pai dele era vaqueiro, numa fazenda, o pai e a mãe dele plantavam ali em volta da casa, né? E eles tinham essa prática, assim, desde sempre, né? De observar. Eu encarei o desafio, falei, bora lá, né? Vamos pensar como a gente pode fazer um projeto de ensino de ciências, né? Em geral, trabalho interdisciplinarmente, um projeto de ensino de ciências a partir disso, né? E eu gosto de trazer esse exemplo, porque eu acho que ele é um tema meio espinhoso para os físicos, assim, porque, em geral, quando se fala dessas práticas, já tem uma reação, né? Os físicos são muito reativos, né? Eu... Bom, eu fiquei alguns anos trabalhando com um grupo de estudantes em cima disso, e eu fui entendendo essa reação, né? Porque tem uma linha de explicação para essas práticas que remete à força gravitacional, né? Fala assim, ah, se a gravidade influencia as marés, por que que não influenciaria as plantas, né? Já que elas têm água também, não influenciaria o nosso corpo. E aí os físicos já ficam de cabelo em pé, aí já vão fazer contas do que... Sei lá, da massa de uma planta e da massa de um oceano e falar que essa força é desprezível em relação a outras forças envolvidas, enfim, né? Bom, eu decidi construir esse projeto junto com esse estudante, assim, o nosso principal objetivo formativo nesse projeto era ser uma formação sobre fazer ciência, ou seja, sobre o que é ciência e sobre como a ciência aborda as questões e também uma experiência da possibilidade de diálogo da ciência com outros pontos de vista, outras formas de conhecer a natureza. Como que a gente fez isso? Ele envolveu estudantes de graduação, estudantes do ensino médio, através de bolsas de iniciação científica de ensino médio, com, particularmente, de uma escola agrícola, da Escola Família Agrícola de Natalândia, foi uma escola parceira ao longo de anos também nesse projeto, e eles faziam um processozinho, e por isso o nome do projeto, de tentar olhar para essa questão de diferentes olhares. Então, tinha e era a parte essencial tentar acessar o olhar da comunidade, e isso era feito através do processo de entrevistas dos mais velhos na comunidade, tentando entender como que eles observavam a lua, para fazer as suas atividades. Nisso, eu aproveitava para trabalhar com eles, metodologia de pesquisa em ciências humanas, como fazer uma entrevista, como analisar entrevistas, técnicas de análise de entrevistas. E o que poderia ser o olhar de uma área das ciências. E aí, pegamos especificamente o olhar das ciências agrárias, e aí eles fazem um processo, basicamente, eles fazem um experimento em ciências agrárias. Não sei se alguém já teve contato com essa metodologia, assim que o pessoal usa para esse tipo de investigação nas ciências agrárias, para investigar como que uma variável pode estar influenciando o desenvolvimento de uma planta. Vai ser toda uma metodologia de grupo experimental, grupo de controle. Então, eles fizeram plantios de uma variedade que a gente escolheu de feijão, em diferentes fases da lua, escolheram ali três variáveis para medir, nesse espécie de feijão, a altura, a quantidade de folhas, e agora me fugiu o que era a terceira variável. Mediram com 15, 30 dias. Ou seja, foi para eles uma formação de uma técnica, uma forma de abordar isso. E também teve a parte da formação de discutir o que modelos de física tinham para falar sobre essa questão também. E nessa parte, fazer a discussão sobre gravitação. E fazer também a discussão que é o que eu acho que falta de imaginação nos físicos, quando tem uma primeira reação exagerada, é a discussão das outras formas de interação da lua com a gente, por exemplo, através da luminosidade. Por exemplo, como a lua, através da sua luminosidade, influencia o comportamento de animais e insetos, que, por interações ecológicas, podem impactar nas plantas também. Enfim, mas não era nosso objetivo aqui. Trouxe também como exemplo, eu fui acompanhar o estudante em uma das entrevistas, então trouxe como exemplo a foto dessa entrevista, quando a gente foi entrevistar o seu Fifi, a esposa dele. Esse é o estudante, esse é o Manuel. Então, mas foram várias outras entrevistas que foram feitas, tanto por estudantes quanto por outros estudantes envolvidos. Uma das fotos que um dos estudantes mandou do processo, das medidas. A gente gerou um materialzinho didático, que não está publicado ainda, não está na forma final, está faltando revisão, coisas assim. Mas o material que vai fazendo esse percurso, de olhar por diferentes caminhos para essa questão. E é isso, foi um processo informativo. Então, ele não pretendia dar uma resposta para essa questão. A lua influencia, pode influenciar nas plantações. Até porque eu acho que é uma questão muito complexa. Pesquisa que envolve ecologia, tem muitas variáveis envolvidas em interação entre essas variáveis. Mas era mais sobre formação de métodos, formação nessa área de práticas científicas. Vou falar bem rapidamente também. Um outro que eu trabalho também, esse é no território quilombola, no território calunga, que eu falei que tem esse nome de terceiro calunga. Uma das práticas que, inicialmente, um estudante, depois todo um grupo de estudantes se interessou, era em trabalhar com a prática que eles têm de fazer artesanalmente, tingir artesanalmente tecidos. Então, eles fazem todo o processo. O plantio do algodão, a fiação, a tecelagem, ao tingimento. Fazia-se mais antigamente, hoje em dia faz pouco, mas ainda há pessoas na comunidade que fazem. E estudantes se procuraram interessados nisso. E aí, junto com uma colega da Cris de Campo, fizeram, mas bem para vocês verem que eles saem, de fato, do algodão, fazem de forma bem artesanal. Ah, e se constroem na comunidade, inclusive, os instrumentos para fazer o processo. Eles fazem uma... Não sei se alguém já viu... Isso tudo eu fui aprendendo no processo. Não sei se alguém já viu fiação, tecelagem, mas é uma fiação com fuso. Eles não usam a forma tradicional que eles fazem nem com roda de fiar, é com fuso. O processo inteiro. Olha a máquina de tecelagem. Também tudo feito com o material de lá, da comunidade, até se chegar no tecido tingido. Bom, trouxe aqui nessa parte exemplos de que na própria literatura de ensino de ciências tem materiais que ajudam a fazer esse tipo de ponte. Então, outras pessoas já pensaram em ensinar química e física. A partir do tingimento, da tinturaria natural, tá? A gente vem fazendo trabalho. Isso aqui foi em uma escola que a gente fez uma oficina. Isso aqui são três estudantes do projeto. A Tainá, a Ivana e a Neucina. Isso aqui é tingimento com açafrão, urucum. E esse último que a Neucina não está mostrando direito foi um até que elas tiveram a ideia de fazer com a própria folha do algodão. Ficou um pouco esverdeado, assim. Mas, basicamente, esse sou eu. Tá diferente, né? Vou mudando. Mas, rapaz... Eu ia comentar que essa oficina, por exemplo, a gente fez um processo de tingimento com eles lá e trabalhava conceitos de química e física, tentando entender junto com eles como que era esse processo. Mostrei um pouco da redução temática que a gente fez nesse projeto, ou seja, de temas que dá para trabalhar, de conteúdos, de conhecimentos, de física, química e biologia que dá para trabalhar a partir desse tema. Mas eu vou passar rápido aqui pelo horário. Queria mencionar também uma série de pontes que eu arrisquei fazer que foram construídas através desse processo que eu chamei de aulas abertas. Foi muito durante a pandemia e foram aulas que eu construí sempre convidando alguém ou que trabalhava nas comunidades ou que era das comunidades para me ajudar a encontrar essa relação entre conceitos. Eu fiz isso em duas disciplinas minhas, uma de eletromagnetismo e uma de ótica ondulatória. Então, basicamente, tem uns vídeos até no YouTube, está naquele canal, na educação do campo. Basicamente, explorando algumas pontes possíveis. Posso citar exemplos brevemente. Sei lá, eu chamei eletricista da comunidade para me discutir como funcionava o fulveiro, como é o circuito ali dentro, o que é resistência, o que é queimar resistência. Eu chamei um pessoal, tem uma rede de ativistas ligados à democratização do conhecimento, que é a Rede Bucambus, se chama. E fazem um monte de coisa. O pessoal é meio hacker ativista. Uma das coisas que eles fazem são os projetos de geração de energia elétrica em comunidades. Então, eles vão lá na comunidade, trabalham com o pessoal lá como montar um gerador. Por exemplo, nesse caso, era com catavento. Essa é uma foto do Pitsa, que é um cara da Rede Bucambus, fazendo a instalação desse catavento. E aí eu chamei ele para fazer uma conversa comigo sobre como é fisicamente o processo de geração de energia elétrica, o que isso tem a ver com uma discussão também sobre acesso à energia elétrica, democratização do acesso. Vou passar rápido também. Isso era também para mostrar as possibilidades a partir dessas pontes que eu citei. Bom, eu vou falar bem rápido, então, só um quadro final, arriscar algumas teses, algumas sínteses a partir do meu aprendizado até aqui, que eu acho que é um percurso que eu estou fazendo ainda. Eu diria que... Bom, primeiro, sim. Tem muito conhecimento nas comunidades. Isso talvez deveria ser uma obviedade, mas eu acho que não é. Muitas vezes o professor não chega na comunidade com essa postura. Mas tem muito conhecimento, muito conhecimento sobre fenômenos físicos, inclusive. No passado, um outro evento estava super interessante também, eu decidi tentar iniciar uma carreira de digital influencer. Então, muito engateando ainda em relação a gente com a Katemari, ou outras pessoas que estão aqui nesse evento. Mas, enfim, eu criei uma conta ali para começar a divulgar coisas que têm a ver com essas discussões. E também deixo ali meu e-mail. Eu queria comentar para a cidade em busca do conhecimento, que dizem para a gente que só está na cidade. Dizem isso para a gente o tempo inteiro, basicamente, lá. E, chegando aqui, eu percebi que, na minha licenciatura, eu preciso abdicar de vários conhecimentos que eu tenho do interior. São coisas próprias de onde eu venho e que eu aprendi lá, e formas de enxergar o mundo que aqui não são bem inquistas. Sabe, pela própria universidade, pelas pessoas que cresceram na cidade grande. E aí, eu queria saber como o senhor acha que a universidade pode, não somente acolher as pessoas do interior que vêm para a cidade grande para estudar, mas também dar um ensino que prepare o licenciando para ir para o interior, para ir para a educação no campo, e que mostre que isso é uma possibilidade. Porque, na graduação, a gente não vê isso como uma possibilidade. Qualquer colega meu que eu conheça queira atuar na área da educação, nenhum deles demonstra interesse. E ir para o interior, como eu disse, quem vai para o interior é só quem é de lá. As pessoas que são do interior vão, saem para estudar e voltam para dar aula lá. Mas eu não vejo nenhuma pessoa de fora. E isso é algo que me incomoda, porque mostra que, para as pessoas que não são do interior, o interior nem existe. Eu queria saber como o senhor acha que isso pode ser resolvido? A gente pode tentar buscar equilibrar as coisas, eu acho. Leandro, acho que eu tinha visto um outro colega. De repente, os dois falam. Não sei. Tem horário também. Parabéns, professor Natan. Realmente, em pouco tempo, falou muita coisa. Falou do curso, falou da interação com as comunidades. E eu fiquei curioso com a parte da física que você colocou. Você colocou eletromagnetismo e ondas. Não tem física moderna. E o que eu vejo a maior dificuldade é... As escolas, por exemplo, em Canela dos Criolos, de Alagoa Grande, que eu tenho frequentado, a professora, até a semana passada, não deu uma aula de física. Os alunos tiveram três aulas de física, porque o professor Rafael foi lá. O professor Rafael da UFG Campos Cuiter foi lá. E teve a Olimpíada de Física. Aluna classificada não foi participar, devido à dificuldade do acesso. São três quilômetros de estrada de barro até o centro da cidade. Então, é importante... São duas coisas. O professor do curso de educação do campo não está indo para a sala de aula, porque a professora lá é graduada em ciência biológica e foi sincero. Eu disse, eu não sei física, mas eu não posso dar aula de aula. Então, o curso de educação do campo, na UFG Sumer, já no Cari e eu sou do Curio Matão, o aluno estuda dois anos, depois faz a opção. O aluno que fez a opção com a exata só fez física geral um e dois, e três. A dificuldade é grande para ir para a sala de aula. Então, são duas perguntas. O aluno de educação do campo está indo para a sala de aula? Esses alunos que você está formando? E qual o ensino que está sendo de física? Obrigado. Obrigada também. Bom, primeiro eu pedi desculpas, que eu cheguei um pouco depois, porque você já tinha começado, então também não sei se você comentou sobre isso. Acho que não. Mas, porque eu sou, quero mais talvez fazer propaganda, que eu sou muito fã de um trabalho que você fez, que você tem lá, que é do Sonar, isso é até o que foi que eu falei com você. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, muito rapidamente, para as pessoas conhecerem, porque tem um trabalho que eu adoro, sou fã, sigo em um monte de coisas, e eu acho que todo mundo tem que conhecer. Então, para você falar, por favor. Tentar ser bem rápido, mas são comentários aqui. Então, o primeiro deles é assim, eu acho que a instituição da educação no campo, ela, quando chegou na universidade, para a gente, que era das licenciaturas de exatas, há 15 anos atrás, foi algo bem estranho, a gente achou, ficou sem entender, e de certa forma, naquela época, teve uma visão meio negativa do que era, sem entender o que era. E aí, no meu caso em particular, eu fui entender o que era a educação no campo, quando eu fui orientar o mestrado. E aí, eu entendi a importância do que significa fazer um curso voltado para essa realidade, que é o conhecimento, que não é nem maior ou nem menor que o conhecimento que uma licenciatura em física traz, mas é um conhecimento que se divide, se compartilha. Então, eu acho que é fantástico o projeto. E outro ponto que você traz, a questão da cultura estrangeira, me chamou bastante a atenção, me veio à cabeça várias questões, a língua estrangeira, e aí você traz o contexto dos povos tradicionais, em particular, dos quilombolas, e a gente vê assim, com a política de cotas, eles vão para dentro das licenciaturas, mas eles chegam nas licenciaturas com a sua língua, que acaba sendo, para quem é da cidade, uma língua que é estrangeira. e esse estudante, ele sente um preconceito, ele acaba sendo isolado, com um certo ostracismo em torno dele, e acaba promovendo uma evasão muito grande. E eu fico pensando que, de certa forma, um curso de educação no campo, ao invés de uma licenciatura em física, você aproxima mais, você faz uma ponte melhor com esse aluno, porque você, como professora, é que vai viver a realidade deles que estão no campo. Então, você que chega com a língua estrangeira é que tem que entender a língua dele. Então, eu acho que, pelos dois aspectos, eu vejo a ideia da educação no campo, o curso de educação no campo, como algo fantástico, né? Parabéns, né? Sou Harrison, do mestrado profissional em ensino de física, de São Luís do Maranhão. Então, eu tenho um projeto, eu realizo com meus alunos, projeto de levar robótica educacional para a educação no campo também. A gente já fez diversos projetos, incluindo um sistema de irrigação automatizado, né? Para os alunos do campo e para a comunidade em si. Só que, o que eu vejo é que falta um pouco de preparação nas licenciaturas para a educação no campo, né? Porque, infelizmente, pelo menos lá no meu estado, a realidade é que, quando você vai trabalhar, por exemplo, em fazer um seletivo para o estado para ser professor, lá você não escolhe se você vai para a área urbana ou rural. Então, muitas vezes, aqueles que vão são escolhidos para ir para a zona rural, não tem uma, como é que eu posso falar, uma preparação maior para ir trabalhar lá na zona rural. Então, a minha pergunta é, será que não seria essencial ter uma preparação ali ainda na licenciatura? Obrigado. Um dos trabalhos que eu fiz também foi junto do Sonário do Sertão. Foi uma das experiências que eu enxerguei como uma possível ponte entre esses contextos do campo e uma área da física, que é a área de acústica, a área de estudo do som. Tem esse projeto, que é um projeto muito bonito do pessoal do audiovisual, chama-se Sonário do Sertão. É uma biblioteca de sons do Sertão. É isso. Que é feito em um processo de formação em comunidades, em territórios camponeses da Bahia e de Pernambuco. Acho que até o momento tem em três comunidades, se não me engano. Bom, e uma das aulas abertas que tem um vídeo também é uma aula com a criadora desse projeto. Eu apresentei também no Encontro de Viscas do Norte e Nordeste, que foi online, eu apresentei esse trabalho também. E tem um artigo praticamente pronto sobre essa experiência, de trabalhar a cústica com isso. Mas recomendo que tenham uma olhada lá no site. E o colega aqui, eu acho que algumas perguntas se conectam, né, dos dois colegas aqui e da professora lá atrás também, que eu esqueci o nome, mas acho que são perguntas que têm a ver sobre um pouco assim, como sensibilizar os futuros professores de Física e a Universidade em geral para essa realidade do campo. Eu acho que sim, eu acho que o fato de ter licenciatura em Educação do campo não faz menos importante o ensino de uma licenciatura em Física ter um trabalho sobre educação contextualizada também, em contexto do campo, em outros contextos também, um professor de Física está pronto para trabalhar na EJA, está pronto para trabalhar com botador de necessidades especiais, está pronto, né, enfim, acho que são situações que precisam ser trabalhadas também. Essa questão, né, de como sensibilizar a universidade para que o campo existe, para que vocês podem vir a ser professores do campo e também, assim, como lidar com o choque cultural que pode existir, né, com a chegada dessa galera, assim, na universidade, né, assim, bom, eu acho que é um processo de construção, não é algo que se consegue uma solução momentânea e eu acho que ele depende de dois movimentos, né, a gente tem feito com dois movimentos e eu acho que isso é acertado, assim, eu acho que depende da universidade ir para o campo e do campo vir para a universidade, assim, desses dois movimentos, né, eu acho que a licenciatura e a educação do campo era muito sintomática desse processo do campo vir até a universidade, né, você criar uma política pública, abrir, sabe, vagas de seleção para que o pessoal desses territórios chegue lá, né, e essa licenciatura, assim, alternância, essa alternância funcionar e várias outras iniciativas como a universidade pode fazer também caminham no outro sentido de conhecer esses contextos, conhecer essas realidades e aprender com elas, né, de enriquecer até sistemicamente a universidade, né, com o conhecimento desses territórios, assim, então, isso também acho... O professor colocou que o graduado em educação do campo vai ter que enfrentar a concorrência com outros alunos. Quando ele fala o concurso, ele fala o concurso para ser professor de física, professor de matemática... E às vezes quem vai lá para a escola do campo não tem essa formação. Tudo isso, assim, tudo isso é um... É parte do processo longo, né, como eu comecei a apresentação falando, a gente está lidando com um ciclo vicioso, que é um ciclo de exclusão educacional, né, e um ciclo vicioso você não quebra, assim, de uma vez, né, você tem que... tem todo um trabalho de girando a roda ao contrário, assim, né, e uma parte disso é até uma luta política mesmo de reconhecimento desses cursos, de reconhecimento dessa formação, né, que é um processo que a gente faz também, né, é um processo que... E os nossos estudantes fazem também, né, os nossos estudantes são as comunidades, então, por exemplo... Mas qual a física que é ensinada no curso de Brasília? Já chega a ter essa pergunta também, né. Então, por exemplo, existe todo um processo de conversar com a Secretaria de Educação dos municípios que a gente tem estudante de incluir nos editais, licenciado em educação do campo, né, e seria muito interessante se tivesse uma diferenciação também de quem vai para a escola, né. O colega perguntou também sobre qual física que é ensinada, né, eu ouvi duas coisas na sua pergunta sobre isso, se tem física moderna, atualmente no currículo do nosso curso tem como optativa introdução à física moderna, tá, e você falou uma questão, assim, da profundidade da formação também, né, de quantos componentes curriculares que tem em relação àquilo. É durante o curso todo de estudo à física? No nosso curso, a partir do segundo semestre, até o sétimo semestre, oitavo está mais com o TCC. Isso é um processo de construção também, tá, há alguns anos atrás não era assim no nosso curso, o nosso curso tinha menos componentes curriculares diária, como a gente chama, ou seja, específicos do conhecimento da área, que nós, no caso da ciência da natureza, não é só física, também química, biologia, ciências agrárias, biologia. Ciências humanas, e códigos, letras. Tem a outra área, é porque eles são por habitação, tem o pessoal que vai para a área de linguagens, né, aí, por exemplo, essa parte de códigos, letras, o pessoal da linguagem vai estudar. E tem uma área geral de formação que é a área pedagógica, é o NEP, que a gente chama de núcleo de estudo básico. Mas isso é uma construção que o curso vai fazendo com o tempo, né, na construção do nosso curso, com o tempo, inclusive, aumentou-se a quantidade de componentes curriculares da área por uma avaliação que a equipe fez que era importante naquele momento. Muito obrigado, obrigado pela paciência, aí, pessoal, e pela participação.